Apaga a luz, Marisette. Vou apagar a luz. Deputado. Olegário. Deputado Olegário. 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 Tepu. Não ouvi. Sério, você falou baixinho dessa vez, por favor. Tô, eu tô falando sussurradinho. Não, porque eu não ouvi. Você falou a segunda vez um pouco mais alto, eu não ouvi. Não tô dormindo, né, gente? Eu vou falar a segunda mais alto. Prepara. Magal. Oi. Isso aqui tá bom, ó. Tá lindo. Olá, prepara. So wrong, but so right. Prepara. Assim, tá demais? Olá, prepara. Tá. Qual o seu maior sonho? Caralho, galera. Porra. Já fez garra de travesseiro? Tchau, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.